Ainda não está definido para o jogo contra o Náutico, é muito segredo, gente. O técnico Marcelo Martellotti deve revelar o time, ainda bem, amanhã no vestiário. O Tricolor também tenta driblar os problemas extra-campo para não prejudicar o rendimento para o Clássico. Nós vamos ver a reportagem de quem, gente? É o Monstro! Saudade do Monstro, lindo! Vamos ver. É chato, é inconveniente, mas infelizmente é necessário. Na véspera de um Clássico decisivo, o assunto deveria ser apenas rivalidade, planos táticos, futebol. Só que o tema da conversa acaba caminhando para o outro lado da bola. Eu acho que você trabalha pensando em receber, lógico. E quando não vem, não vem uma satisfação de ninguém, deixa a gente bastante chateado, mas em nenhum momento a gente entrou dentro de campo e deixou de correr, deixou de batalhar. Eu acho que quando a gente sobe ali para treinar no dia a dia, vocês que estão com a gente podem ver que todo mundo treina, todo mundo se dedica, se doa ao máximo. Eu acho que numa situação que a gente se encontra de três, indo para quatro meses de salário atrasado, você não vê uma desavença de um com o outro, quando em outros grupos isso aí já era um estopinho, acho que para um não poder falar com o outro, qualquer coisa é discussão, mas a gente espera uma posição, mas independente de qualquer coisa também, a gente entra lá dentro e procura fazer a nossa parte. Anderson Salles tem propriedade para falar sobre os problemas vividos pelo Santa nesta temporada. Chegou no início do ano com o Vinícius Eutrópio e diante do Luberdense completou 40 jogos com a camisa tricolor. Desde o começo a gente brigou lá em cima, sempre no G4, aí quando saía ficava em quinto, sexto, e acho que depois aconteceram algumas coisas, a saída de alguns jogadores, a saída do Vinícius também, aí meio que o time deu uma desandada, começou a perder alguns jogos, acho que a gente ficou cinco, seis jogos só de derrota, sem vencer, e ali a gente foi caminhando lá para baixo, acho que uma Série B você ganha três, quatro jogos, vai lá para cima, como você perde três, quatro, cinco jogos, vai lá para baixo. Já são oito partidas sem vitória. É a segunda vez que o Santa fica tanto tempo sem vencer nesta edição da Série B. A primeira foi com o Divanildo Oliveira. Agora com o martelote, ou vai, ou desce. Com o Santa na zona de rebaixamento, o clássico de amanhã é o último confronto direto.